Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz Por Kenmoji Categoria Autoajuda Viver uma vida plena, longa e feliz Sim, é possível. A fórmula, segundo os japoneses, é encontrar o seu próprio Ikigai, que vai ajudar você a definir e apreciar os prazeres da vida. Aqui, você irá descobrir os 5 passos para alcançá-lo e, assim, encontrar satisfação e alegria em tudo aquilo que faz. Esse antigo segredo dos japoneses pode fazer você viver mais, ter mais saúde, ser menos estressado e, principalmente, mais realizado com a sua vida. Até a próxima! Até a próxima!